E aí, seus senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Atividade E, mano, é o seguinte, galera, essa série de mods incrível que vocês curtem muito no canal Eu já logo no início vou pedir uma coisa muito importante pra vocês que não custa nada, velho Por favor, mesmo, dá o gostei no vídeo que é muito importante E também, se inscreve no canal Cara, ativa o sininho também que é muito importante pra não perder nada do meu canal Sai três vídeos todos os dias, uma e meia, sete da noite e nove da noite, fechou? E, mano, é isso aí, galera, não perca os vídeos do canal porque tá muito épicos os vídeos, fechou? Férias, vem com o Sr. Pedro, vem com o Sr. Pedro, vem com o Sr. Pedro Se inscreve aqui, vamos que vamos bater dois milhões e meio de inscritos, caraca, que top E dá muito like, fechou? Bom, pessoal, no último episódio aqui De... De... Tô brincando De Minecraft Atividade É, eu mostrei pra vocês um pouco da vila dos youtubers E também agora aqui tem a nossa casinha que o Jotinha fez Muito obrigado, Jotinha, thank you Mano, deixa eu organizar esse inventário aqui Tá um lixo esse inventário Tá um lixo, tá um lixo Bom, vamos aqui, vamos aqui, organizar o inventário, beleza, 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 fechou Mano, seguinte, pessoal Nesse episódio aqui, eu tô querendo fazer uma coisa Já que eu não sou uma pessoa muito técnica Eu não sou uma pessoa que consegue muito meio que jogar com máquinas E fazer loucuras e mais loucuras e loucuras e loucuras e loucuras Mas tem algo que eu curto muito jogar nesse mod de pack Que é o quê? É o War Spawn Sim, mano, eu vou focar o War Spawn na série, ok? Por quê? Porque, mano, basicamente é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer E pronto, saca? É isso que eu quero fazer E é isso, mano, basicamente é isso, tá ligado? Eu não quero meio que me forçar a fazer uma coisa que eu não tô afim de fazer Que é basicamente ficar fazendo máquina ou ficar fazendo as coisas Senão eu vou ficar perdido na série Eu nunca vou jogar a série, tá ligado? Então, o que eu curto fazer é War Spawn E se você curte War Spawn, quer que eu foque no War Spawn Deixa o like e comenta aí, fechou? Bom, seguinte então, pessoal Nesse episódio aqui, mano Eu tô em busca de uma coisa muito tupper mesmo, cara Que é o seguinte, cara A gente precisa encontrar umas formigas Porque eu quero a dimensão da formiga Bem que podia ser assim pra fazer a picareta do Ultimate, né? Mas beleza Vamos aqui, vamos então Vou fazer mais uma picareta aqui Boa Fechou Bom, pessoal Seguinte então, mano Eu preciso dar um rolezinho Ir atrás de formiga Porque com formiga a gente consegue ir pra dimensão da formiga A dimensão do War Spawn E, cara, finalmente conseguir Acontecer pra vocês, mano Sei lá Dar um pé nessa série, tá ligado? Tipo assim, mano Começar a jogar o modpack e tal E tudo mais, mano E eu acho isso muito legal, muito bacana E, cara, eu vou ter que roubar do caso logo, logo Mas eu vou pedir pra ele Não liga o teu roubar Ele gosta de bem É o português Bom, vamos que vamos, pessoal Bom, seguinte Vamos ter que procurar então aqui Um spawn Eu acho que o caso deve ter no baú dele Que, mano, no caso toda série Eu e ele um ajo do outro e tal Com os itens e tudo mais Então Ele sempre foca em máquinas Então com certeza ele deve ter algum Mano Spawn de formiga por aqui, ó Eu não duvido Eu não duvido do português Calma aí Deixa eu vim Cadê? 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 Ah, mano, sério que o caso vai deixar na mão, mano? Putz, mano Você não deixou na mão, Sir Casel É, galera Eu acho que ele deixou na mão dessa vez Mas beleza e tal Vamos atrás então De formiga, mano Eu nunca pensei que eu falei isso na minha vida Mas, mano Eu tô indo atrás de formiga, galera Sim Porque eu quero a dimensão Do ore spawn Né? Uma das dimensões do ore spawn Eu quero meio que ver como que tá as coisas lá Que isso? Tem um avião Ah, que boa Eu vou nadar rainbow Não ligo Cliquei Ah, vai crashar Quer ver que crashou? Ah, não crashou Boa, espero que esteja me ouvindo ainda E espero que não laga aqui Bom, fechou Tá, só tem um pequeno problema, né? Como voltar depois Mais de boa Bom, vamos que vamos Cara, seguinte Estamos aqui na dimensão então Da formiga rainbow Sim, galera A gente precisa Ahn Ir atrás das dimensões aqui Do ore spawn Por quê, galera? Porque basicamente, mano A gente precisa encontrar Algumas coisas Alguns itens diferentes E tudo mais pra gente Que senão a gente tá ferrado, mano Juro E Tem uma coisa boa, mano Vai lá umas lagadinhas e tal Que tá criando o mundo Porém, quando eu jogava no Tipo, na minha outra série que eu tinha Há muito tempo atrás Não dá pra jogar o spawn Porque basicamente Lagava muito, né, mano? Muito mesmo Cara, eu vou pra essa dimensão Dessa formiga Acho que a rainbow Não tem muita coisa legal Acho que dessa marronzinha Tem muita coisa fera Fechou? É, realmente Essa aqui é top, mano Bom, beleza então Vai dar uma flagada Que tá criando o mundo e tal E tudo mais Mas, mano Não liguem, tá bom? Bom, é o seguinte, pessoal Aqui a gente pode encontrar The Queen, The King Sei lá, eu sempre esqueço, mano O nome Sempre a gente pode encontrá-las aqui, galera Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque se ela aparecer Cara, a gente vai morrer Óbvio A gente não tá forte A gente não tá preparado Pra lutar com ela Bom Tem diamante ali e tal Mas ainda não é essa aqui Acho que é a formiga vermelha Que a gente tem que conseguir voltar, galera Acho que o único jeito De a gente voltar É com a porcaria da comida Comida não Da formiga vermelha Pra uma dimensão legal, velho Acho que o único jeito Deve ser isso, tá ligado? Dá uma travadinha, galera Mas relaxa Já é hora de travar Como eu falei pra vocês Mano, basicamente é isso aí, mano Tá criando mapa e tal Então vai dar umas travadas E é isso aí Bom Seguinte O que que eu posso fazer? Mano Eu vou subir nessa árvore aqui Só pra dar uma olhada lá Que eu tô meio curioso Com umas coisinhas Eu cliquei na formiga Na marrom, né? Ok, ok, ok Cliquei na marrom Fechou Só pra não perder as contas Foi na marrom Mano, se eu achar uma vermelha Eu não vou hesitar de clicar Eu vou ter que clicar na vermelha Galera, se eu clicar na vermelha Eu tô feito Vamos subir essa ervona aqui Que de longe a gente consegue ver também Bastante coisa lá Do simbão, da árvore e tal Mano, de verdade, pessoal Quero que vocês deixem muito gostei Nesse vídeo Porque é muito importante Se inscreve no canal, cara A gente tá tendo 3 vídeos Todos os dias, mano 1h30, 7h da noite 9h da noite Então, por favor, mano Não perca os vídeos Pô, velho Acho que aqui já tá bom pra mim Será que mata com hit? Ô, louco Ô, louco Sai fora Boa Morreu Que isso? Cara, acho que basicamente Aqui Não vai ter tanto item bom Calma Oi Será que eu me jogo daqui? Perdi Nossa, quase que eu morri No Mesmo que a Ultimate Armor Mas, caraca Bom, vamos continuar dando rolê por aqui, pessoal Vamos aqui, vamos vendo Que a gente vai já por aqui Eu já quero trocar de formiga, mano Oh Mano Moiou Acho que eu achei que eu não queria ter achado Ou sei lá Pera Eu acho que eu achei que eu não queria ter achado, mano Que isso, mano Consegui o ovo da The King, mano Eu consegui o ovo da The King, velho Da The King, mano Que isso, mano Achei o palácio dela É o palácio, meu Calma aí O único problema é o seguinte, velho Eu quero ir lá em cima, mano Eu quero ir lá em cima Eu quero ir lá em cima Eu quero ir lá em cima Mano Que isso, velho Deixa eu dar até 1700, galera Eu quero que vocês enxergam comigo, mano Juro Pera aí Vamos lá em cima Bora Calma Mano Vamos lá em cima Vamos ver Vai que tem algum item bom pra mim e tudo mais Velho A gente encontrou o spawn da The King E que top, velho Que top, mano E a gente nem andou tanto, mano Juro Bora É óbvio que eu não vou spawnar ela, né, galera Porque, tipo Mano Vou tirar ela dela Da minha inventária ali Vai que dá merda, né Vai que aqui também tem outro bala, galera Eu não sei Não manjo muito Porque Eu não lembro de ter essas coisas e tal Eu nem lembro mesmo, eu juro Eu pensei que ela já Tipo Sei lá Normalmente ela Já estaria spawnada Aqui não tem nada Ah, mano Ah Que louco Eu não morri Mas lá em cima não tem nada Pô, mano Mais uma coisa que eu lembro, galera Aqui tinha um cantinho Que basicamente, mano Se a gente viesse Tipo Ia ter urana e titânia, velho Ah, não vai ser aqui Bom Mas, Dantes Conseguimos aqui achar o templo da Mano Desse demônio aqui Desse bicho E... É isso, mano Que isso, bro Boa Mano Que isso, velho Bom Beleza, então, mano Ó Seguinte Precisamos agora E dar uma Procurar também nos itens e tal Agora eu não sei se eu vim por esse lado Se eu vim por outro lado Eu não sei Mas vamos que vamos continuar Porque a gente precisa fazer daqui urgente Caraca, velho Mano Eu vou salvar as coordenadas Pera aí É... Menos 493 69 17 17 Se for lutar com ela Eu vou lutar aqui Boa, fechou? Ninguém no servidor Ninguém pra ver Beleza Se eu for lutar com ela, mano Eu vou lutar com ela ali Ai, crachou 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 Vai Nossa, galera Como eu falei pra vocês, mano Tá criando um mapa, velho Tá ligado? Então vai dar essas travadinhas aqui de FPS, mano Que droga Nossa, velho Que ódio Ai, a formiga marrom Essa aqui Essa aqui eu consegui Pera Thermite Não é Thermite Tá, qual que eu volto? Eu cliquei na Marrom Pera aí Não, não Marrom vai levar pra... Ah, voltei pra casa Boa, meu Deus Cara, voltei pra casa Porque realmente ia lagar muito lá Tava meio criando Não, não voltei pra casa Não, voltei Voltei pra casa Meu Deus, que susto Bom Basicamente a gente encontrou Então, mano O spawn da The King Que basicamente É um dos mobs mais fortes Do ore spawn Acho que é o mais forte Mais poderoso Cara, juro Que insano Velho Que insano Mano Eu vou pegar isso aqui comigo Que eu vou levar embora Ah, isso aqui também Anti E red Boa Fechou, galera Deixa eu ver isso aqui do que Ah, a mesma coisa Mas é bom ter, galera É bom ter esses spawn Porque agora eu vou focar Na hora de spawn Como eu falei pra vocês E a gente tá meio que explorando As coisas e tal E mano Vai ser isso aí, cara Vai ser isso aí daqui pra frente Porque eu vou focar na hora de spawn Uma coisa que eu gosto Uma coisa que eu sempre curti Na minha vida É ruxar na hora de spawn E tudo mais Então basicamente É isso, véi É isso que eu quero É isso que eu vou fazer Fechou? E... Mano Se a gente achar uma formiga vermelha Andando por aí Eu vou clicar nela de novo Eu não sei se eu cliquei na vermelha Eu não lembro Eu cliquei na rainbow E na marrom, né Então tá A termite não funciona Pelo que eu sei Ou funciona Tem o mundo da termite Acho que é vermelha Ah, sei lá, mano Alguma formiga não funciona Não tem mundo da formiga, entendeu? Mas a gente precisa dar uma olhada nisso aqui Cara, que a gente precisa encontrar Urgente Nossa, olha isso aqui, véi Que flow de formiga, mano Pera Calma, deixa eu fazer uma coisa aqui E... Options Word Aqui Aqui Boa Agora tá aparecendo os nomes Então fechou Que daí a gente consegue meio que ver Qual formiga que é Qual spawner que é Se é tipo da vermelha Se é da marrom Se é da... Tá ligado? Da termite Sei lá, termite Sei lá Pode só falar um cocôzinho, né Mas beleza Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui Procurar agora aqui uma vermelha Eu sei que eu tô spawn dela e tal Ah, eu tenho dois Então de boa Vamos colocar aí Vamos ficar aí, mano Calma Que daí eu posso voltar, tá ligado? Que assim, mano Se eu não voltar Eu vou ficar cheat Eu vou ficar cheat Saber, galera Quando eu era bem noobzinho Assim, na era o spawn Eu não sabia dessa fita De como eu tenho que voltar E tudo mais, tá ligado? E o que aconteceu, mano? Eu fiquei meio que preso Ahn... No mundo da formiga E aí, tipo Eu não sabia voltar, mano Eu sou muito noob, mano Eu não sabia literalmente voltar Juro pra vocês Eu não sabia voltar Pra minha casa e tudo mais Então... Mano, juro, velho Juro, 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 juro Juro, juro Mano, de verdade, velho Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia como voltar Mano, sério Eu não sabia, mano Mano, caraca Vai logo Que demora Não vai Não vai logo a formiga, velho Não vai a formiga Vai, formiga Nossa, que droga Eu vou deixar ela por enquanto Vou dar um rolê por aqui Eu quero essas coisinhas, galera Essas cabecinhas Acho legal Vai que tem umas formigas vermelhas aqui Calma aí Mano, eu vou levar isso aqui comigo Boa Cenoura não enche tanto Mas, mano Querendo ou não Tá aí por calma Pra pegar você Vai, cruza, hein Faça um filhotinho aí, vai Faz um filhotinho Faz um filhotinho Boa Deixa eu voltar pra cá E... Pera Não é possível, mano Não é possível Já sei Eu vou na montanha Na montanha é capaz dela gostar de vinho Esse aqui é um cacho de abelha? Parece muito, velho Juro? Vamos embora, galera Calma Boa Pera Calma Ai Puh Jesus Calma Oh my god Calma, calma, calma Meu Deus Que rolê, véi Eu juro Eu vou ter que processar essas formigas Que isso, mano Você quer ver uma maçã? Ah, sacanagem Parece que ia vir, tipo, muita maçã Bom Eu vou colocar aqui, ó Por favor, mano Vai, formiga vermelha Vai, spawna Sei que não é tão rápido assim e tal Mas... Pô, véi Olha os porcos Eu não morro nem com um hit, véi Caraca, tá muito tenso Vai, formiga Nossa, mano Já sei Pera Barra kill Deixa de ser boa Acho que é a vermelha que não funciona Eu tô fazendo merda, mano Calma É essa aqui que não funciona Funciona, droga Vou pro mundo da formiga vermelha, mano Puh Ó Já logo nascemos num... Ó, ó Vou pegar essa aqui, fi Deixa eu ver como tá as coisas aqui Pera Caraca, véi Bora, galera Quebrei Ah, aqui não tem nada Só enderpeel Enderpeel e olho do... Do bagulho aqui É Não tem nada Ah Que droga Pensei que ia ter alguma coisa interessante por aqui Bom, beleza Deixa eu subir pra cá Pô, mano Tem enderpeel Calma Sei lá pra onde eu vou Mas eu tô aqui enderpeel Eu sou retardado Boa, fechou Mano Muito louco, velho Muito louco Tô pegando tudo que for bom aqui pra mim Ah E vamos que vamos Tipo, de formiga, tá ligado Tô pegando todas as formigas Todos os spawners das formigas Porque é muito bom, mano Juro Calma Oh my god, velho Não acredito que eu tenha Eu achei o negócio, velho Sério, não acredito até agora Que eu achei o spawn da The King, mano Pera Rainbow Pera Calma Eu tô vendo, mano Desculpa, galera Eu tô vendo se não tem um... Um spawner forte também aqui Ah, mano, ali é onde eu tava, né Não É outro Nossa, mas isso aí tem pra caramba aqui, mano É, mano Basicamente é isso aí, pessoal A gente não vai conseguir meio que... Eu sei que a Thermite Não sei se é Thermite que não funciona, tá ligado Tem uma que não funciona E o vizinho resolveu agora usar a furadeira No meio do meu vídeo, mano Que isso Tem uma que eu tô ligado que não funciona, mano Saca? Pera Vamos Vamos lá, mano Vocês querem que eu faça a saga da Big Berta, galera? Se vocês quiserem Eu juro pra vocês, mano Eu vou conseguir fazer Boa, pera Cara, basicamente, velho Eu não tô encontrando muita coisa legal aqui Eu tô ligado que tem um spawn De uns bichos muito chatos Tá ligado? E... E é meio tenso, velho Vou lá naquele bagulho Aquela aqui é Memphis Isso aqui é aquele bagulho chato aqui na etapa Então... Não vai ter particularmente nada ali Cara, pra eu voltar pra casa aqui é muito fácil, juro Que eu tenho... Eu tenho a porcaria do item, galera Eu tenho aquele item do diamante lá, falso, lá E eu posso... Só, tipo, ragas Ah, também eu vou voltar pra casa já, então Pera aí Deixa eu voltar pra casa já rapidão E beleza, mano Seguinte, eu vou dar barra aqui Cara, eu vou pegar um pouquinho do caso E o item lá que eu tô querendo Acho que ele não ficaria bravo comigo Porque ele é meu amigo e tal e tudo mais Então... É mais ou menos assim Vou pegar um pouquinho Só ele acho que nem vai sentir falta, mano Eu vou pegar um pouco de urânio De titânio do caso Calma, já que é uma vila dos youtubers Acho que um deve ajudar o outro e tudo mais Então... Os itens que eu tiver Eu empresto sim pra galera e tudo mais, né Bom... É aqui, né Eu vou pegar, mano Isso tem nem muito, mano Isso aqui Isso aqui Fechou Boa Demorou? Deixa eu tirar a chuva Chuva e time set a gente pode dar, tá, galera? Porque é chato e tal Atrapalha vídeo Ninguém gosta de chuva no Minecraft Mas chuva só vem pra atrapalhar no Minecraft Pera aí Eu vou fazer uma picareta de ultimate Porque eu tenho certeza, velho Que eu vou precisar, tá ligado? Calma aí Aqui, aqui Aqui, aqui Fechou, mano Agora tem uma picareta de ultimate, mano GGzão, galera Muito top mesmo, pessoal Mas, pessoal, é o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que tenham curtido Deixa muito gostei, muito like Se inscreve no canal Sai três vídeos todos os dias 1h30, 7h da noite, 9h da noite Mano, jura A gente encontrou o spawn da The King E, mano Olha isso aqui, velho Tá na mão Tá na mão Se eu apertar aqui com o direito Tá coçando Vou até tirar da mão Eu spawno ela, mano Então é isso Deixa muito like, muito gostei Se inscreve no canal, mano Se inscrever e dar like é de graça Ativa o sininho também que é de graça Vai, por favor, por favor, por favor E é isso aí, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Mano, hoje ainda vai ter mais um vídeo 9h da noite, fechou? Hoje teve Hardcore Luck Às 1h30 Agora às 7h E depois 9h Outro vídeo, fechou? Tamo junto É nóis E... Tchau Amo vocês, galerinha Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E... Tchau!